Vou cantar tudo de novo? Não sabemos nem escovar o dente Sem gringo pensando que nós é indigente Inútil, a gente somos inútil 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 Inútil, a gente faz carro e não sabe guiar A gente faz trilho e não tem trem pra botar A gente faz trilho e não consegue guiar A gente pede grana e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil 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 Música Música Inútil, além de somos inútil 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 A gente faz música e não consegue gravar A gente escreve livro e não consegue publicar A gente escreve peça e não consegue encenar A gente joga bola e não consegue ganhar Inútil, além de somos inútil 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 Inútil, inútil Inútil, além de somos inútil Inútil, além de somos inútil Inútil, além de somos inútil